Fala, players! Tudo beleza? Serviçam! E hoje, gente, estamos aqui com The Sims 3 Desafio Teledeserta! E finalmente, gente, estamos no episódio 30 da série. E hoje, sabe que dia é hoje? É dia do nosso querido protagonista, Gustaf, crescer, velho! Exatamente, ele vai crescer hoje e hoje mesmo nós vamos pra França. Só que é o seguinte, gente, ele vai levar um acompanhante com ele. Porque enquanto ele vai encontrar o amor da vida dele em Paris, alguém vai com ele para explorar as tumbas lá. Beleza? Beleza, então. Ok, então. Olá! Liang que tá aqui, velho, mano. Liang tá vivo faz muito tempo. Ele tá idoso. Faz tempo pra cacete. E a Tiffany, mano, tipo, faz muito tempo que ela tá quase virando idosa, mano. Eu tava vendo os primeiros episódios esses dias e eu vi, mano, que a Tiffany... Mano, a Tiffany já era pra tá idosa, já era pra tá morta. Ela e Liang, mano. Só que eu não deixei, obviamente. E a Remendão, mano. A Remendão é a nossa queridinha aqui também, né? Não tão querida, né? Porque ela é bem preguiçosa, mas eu gosto muito dela. E temos a Chloe, a nossa segunda geração da série. Beleza? Está aqui também. Ela vai fazer o quê? Primeira sobra de melancia, beleza. E o Farid tá fazendo o quê? Tá indo jogar no computador. Meu filho, não, 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 não. Nem pensar. Você vai vir aqui, ó. E vai, e vai, e vai escolher a galáxia. E, gente, eu só quero agradecer vocês por ainda estarem acompanhando a série, tá? Porque uma série pra chegar em 30 episódios, ela tem que ser muito boa, mano. Porque, mano, não é fácil ter uma série chegando a 30 episódios e ter ainda um bom resultado, sabe? Um bom feedback. Então, obrigado pelo feedback de vocês, que vocês sempre estão em todos os episódios. Gusto Fekir tá de boa brincando com a Lily. Ai, que fofo os dois, olha. E, gente, daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos viajar. Exatamente. Tá todo mundo indo comer, véi. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos aí. Uh! O quê? Meu Deus, mano. Pô, muito boa essa série, velho. Eu amo essa série, mano. Essa série aqui é a melhor série de todas. Eu posso fazer mil séries no meu canal. E eu posso gostar das mil séries, mas essa aqui vai ser a minha preferida sempre. Porque além de ser no The Sims 3, mano, é nesse desafio aqui, velho. Esse desafio nunca enjoa, na moral. Mano, eu tava pensando. Talvez a Chloe esteja na hora dela mudar a cor do cabelo, né, mano? Já estamos aí no episódio 30. O que vocês acham, hein? Se vocês gostaram da ideia de que eu deva mudar a cor do cabelo da Chloe, digam aí nos comentários, porque quando a gente voltar da França, a gente muda. E a Tiffany, gente. A Tiffany tá dormindo. Tá indo dormir agora. Beleza. Seguinte, gente. A Tiffany... Eu já escolhi, gente. A Tiffany vai com a gente pra França. Eu ia deixar em segredo, mas ela é que vai. Já, só pra avisar mesmo. Beleza? Meu Deus do céu. Ok, ok, ok. Vai. Ok, 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 ok. Eu fiz... Tá bom, tá bom, tá bom. Vai usar o banheiro, vai. Vai, 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 vai. Cadê, velho? Cadê? Colocar bicho no chão. Coloca o bicho no chão. Ele tá bugado com ela? Resetei, tá tudo ok, né? Tá tudo ok. Beleza. Então, meu querido, eu te resetei e você resetou suas necessidades. Beleza. Vem aqui então, meu filho. Já que você tava bugado, vem aqui e vem limpar a poça. Vem, decime sem bugas não é decime, né? Normal. Tiffany, acorda aí, fia. Tipo assim, você tem que acordar, né? Eu sei que tá na hora de você acordar, beleza? Beleza. Ô, meu querido, tá bom, tá bom. Não, 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 não. Pode ir lá pra cima e pode pintar, porque você tem que continuar pintando, vai. Beleza, beleza, então. Tiffany, é o seguinte, você vai dormir até uma hora, tá? Até uma hora você vai dormir porque a gente tem que fazer logo o aniversário do Gustaf. Então, vamos logo comprar o bolo, gente. Porque a gente tem que comprar o bolo, beleza? Beleza, ok, 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 ok. Ok. O bolo aqui é inferno de aniversário, vai ser um inferno de aniversário, mentira, mentira. Vai ser um aniversário muito bom, beleza? Beleza. Gustaf, vem aqui só pra velas. Você mesmo, Gustaf. Beleza, vem cá. Tiffany, pode acordar, vem. Pode vir aqui. Isso. Aê, peraí, peraí, peraí. Temos que tirar a música, porque, né, a música talvez atrapalhe um pouco. A casa tem muitos andares, meu Deus do céu. Ok, ok, vamos lá. Vamos lá, tá na hora do aniversário do Gustaf, uhul. Parabéns pra você. Faz o pedido. Já sei. O que eu vou pedir? Ah, eu quero ir pra Paris. Ok. Pede aí, então. Fez o pedido já? Tá bom. Você desejou ir pra Paris, né? Então nós vamos pra Paris, beleza? Porque você pediu, só porque você pediu. Tá bom? Vai, fi, vai, uhul. Aê, vamos ver. Devido aos hábitos neglizantes no estudo, você não poderá escolher o traço. Ele desenvolveu o traço mago da informática. Mano, tem traço melhor que esse? Ele vai ser o mago da informática, véi. Gustaf é nerd desde criança. Melhor traço, fi. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Ok, Gustaf, ok. Ok, ok. Hum, vamos ver aqui qual vai ser o desejo de vida dele. Hum, olha, eu acho que você pode seguir a sua mãe em pintura e escrita, né? Ou não? Vamos ver aqui, vamos ver alguma coisa aqui que seja bom. Olha, ganhar 4 mil por semana em direitos autorais. Parece uma coisa boa, hein? Olha. Vamos ver, banda de um sim só. Cercado pela família. Não vai dar, fi. Adotar um unicórnio? Difícil. Difícil também. Ah, golpista do baú. Não, queria. Dominar a habilidade de violão, véi. Parece ser bom, né? A gente nunca explorou muito essa habilidade. Beleza. Vamos tentar fazer ele ser um músico, mano. Mesmo ele não ganhando nada, ele pode ser um músico, tá? Ele vai dominar a habilidade de carisma e a de violão. Isso aí. Ele vai ser um nerd músico, mano. Melhor coisa, beleza? E agora, meu querido? Vamos mudar esse visual, né? Porque esse visual ficou um horror. Beleza? Vem aqui no quarto da sua avó, da sua mãe mesmo. Ok? Ê... Ok. Ok, ok, ok. Tá bom. Agora vai todo mundo comer um pedaço. Tá certo, tá certo. Uhul. Ô, Tiffany. Por que você não consegue comer, filha? Ó. Gente. Todo mundo já comeu. Pode comer, filha. Pode comer a fatia de bolo. Ó, você vai acompanhar o seu neto na França. O que você acha, hein? Depois de anos, você vai visitar a França, Tiffany. Meu Deus, mano. Ok, ok, ok. Obrigado, 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 pai. Agora eu preciso mudar de roupa, tá bom? Vem cá, então. Que agora nós vamos mudar de roupa, Busta. Nossa, olha esse tempo chuvoso. Aê, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos lá. Ok. Vamos usar a roupa casual dele. E a gente vai escolher uma outra roupa, mano, uma roupa que ele possa ir pra França com ela. Eu tenho a roupa perfeita aqui, ó. Espere pra ver. Vamos ver agora a roupa casual dele. Ó, ela não mudou muito não, mas eu vou escolher uma nova roupa, tá? Essa roupa eu vou deixar. Eu vou escolher uma nova roupa pra ele, mas essa roupa dá pra ele ir pra França, basicamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Mano, olha essa camisa, velho, olha essa camisa bonita, mano. A roupa, a camisa com a torreifo, de Paris, muito boa, né? Ok. Olha, vamos ver. Não, velho, ele gosta de vergonha assim, ó. Mano, 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 vê se o Gustaf não tá bonito, mano. Gustaf tá muito chique, mano. Tudo bem que o nariz dele é meio estranho, mas o Gustaf ainda tá muito chique. Na moral, aí, ó, aí. Vamos ver. Tá bom, é, o sapato não dá pra salvar muito não, né? Não podemos fazer muita coisa com isso, ó. Ok, ok, tá bom, isso aí, tá bom, isso aí. E agora, um óculos escuro, né? Porque provavelmente vai estar fazendo calor, óbvio. Então, um óculos escuro assim, ó. O que você acha? Mano, mano, vê se o Gustaf não tá no estilo, no NARP de Paris. Vê se ele não tá. Pô, que isso, velho. Ficou muito no style. Eu não vou mudar os outros visuais, não, porque eu tô com preguiça, beleza? Então, beleza. E claro que eu também vou mudar o visual da Tiffany, né, gente? Óbvio. Então, Tiffany. Tiffany. Ô, Tiffany. Você vai ser a nossa exploradora do rolê, minha querida. Então, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos ver. O que que eu vou preparar pra você, Tiffany? O que será que eu tô preparando pra você? Calma, você vai ver, Tiffany. Vamos ver. Você vai pro Paris, né? Você vai explorar os lugares, tá vendo? Claro. Mano, a Tiffany é a melhor personagem, mano. E ela não parece ser a avó, né, mano? Ela não parece ser a avó, na moral. Mas ok. Agora uma roupinha exploradora de elite, né? Ok, ok, ok. Vamos ver? Não, tem que ser uma roupa de junta. Tem que ser uma roupa de traje. Olha aqui, gente, ó. Nossa, é uma roupa maravilhosa. Oh, 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 oh. O que vocês acham? Não tá muito no estilo dela, né? Que tal essa, então? Oh, oh. Oh, caralho. Oh, eu vou ser gostei dessa, tá? Eu gostei mais dessa, tem mais cara de exploradora. Tem esse negócio aqui, mano. Mano, mano. Ela se piriguete ficou muito bonita, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, a gente ficou muito bonita. Tá, mano? O que vocês acham, hein? Ela com essa calça aqui, assim. Vamos dar só essa calça aí. Vamos ver se a gente consegue mudar a parte de baixo. Deixa mais branco. Oh, oh, oh. Calma aí. É marrom, assim, ó. Sim, nossa senhora, mano. Isso aqui, ó. Ah, olha. Ela gosta de vermelho, assim. Sim. Não, mas vai ser um preto, assim. Não, não tem um preto. Vai ser um vermelho meio escuro. Isso aqui, a parte de baixo. Claro que vai ser... E branco, né? Isso. Oh, vê se a Tiffany não tá no naipe de viajar pra França. Mano, mano, mano. Vamos dar esse negócio aqui, né? Que não dá. Capidão. Mano, a Tiffany tá muito no estilo de Paris. Sério, 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 sério. Se você colocar esse aqui, ó. Se você colocar esse aqui, fica top demais. Calma aí. Deixa eu ver se tem algum aqui no estilo de Paris. É. Tá, fica bugado. Então, talvez isso, assim. Ó, ó. Não, né? Não. Assim? Tá bugado, velho. Tá bugado, caralho. Assim, então. Ou. Ou. Achamos o visual perfeito pra Tiffany, mano. Só vamos. Só vamos. Só vamos. Pra Paris. Vamos chegar em Paris. Vamos tirar a onda em Paris, mano. Oh, 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 oh. He, 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 he. Vamos fazer Paris, cê, para francês, francês, Paris, cês. Beleza? Então, meu querido, pode mudar seu visual agora. Troca de roupa aí. Casual 2. Vai. Você também, Tiffany? Troca de roupa pro seu Casual 2. Porque agora, nós vamos para Paris. Oh. Nossa. Oh. Olha esse life do garoto, velho. Olha esse life. Vê se ele vai pegar qualquer mina lá. Ha, ha, ha. Nossa, oh. Oh. Todo mundo olhando esse tipo. Caralho, velho. Meu neto é muito bonito, hein. Caraca, mano. Meu filho é muito bonito, hein. Caraca, mano. Pena que eu sou babado dele, senão eu pegava. Ha, ha, ha. Mano, ficou muito life, mano. Na moral. Na moral, agora, meu querido, vem. E agora a Tiffany? Vamos ver como que a Tiffany ficou. Caralho, Tiffany, hein. Nossa, oh. Ficou no estilo. Ficou no naipe de artista. Vamos lá, então, meu querido. Vamos em serviços. Pera aí, pera aí. Porque a Tiffany tem algumas coisas pra vender, não é mesmo? Olha aqui, ó. Ó. Olha. Porque nós temos que ir, assim, né, com o dinheirinho sobrando. Ó. 20 mil. Dá e sobra. Então, gente. Só vamos. Vamos viajar. Depois de muito tempo, vamos para Paris. He, 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 he. Vamos pra Paris. Calma aí. Ih, ele quer ir pra China. Não vai dar. Vamos pra Paris. Tiffany, vamos comigo. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Paris C. França. Campes de cima. Vamos para Paris. Fala francês. E vamos lá. Então, gente. Daqui dois dias a gente volta, tá bom? Porque vocês sabem como que é essa tela de carregamento, né? Então, eu já volto. Bem-vindos, meus amiguinhos. Estamos chegando em Paris. Paris de la França. Fala francês. Paris C. De la França. Francês. Estamos da França em Paris. Em francês. Estamos aqui com Gustafes e Tiffany Reis para na França chegar. Gente, gente. Eu falei que ia demorar dois anos, mas era só brincadeira. Mas, tipo assim, puta que pariu. Realmente, mano. Demorou dois anos para mim chegar na França. Porque, mano, o jogo tinha bugado, velho. Essa parte aqui, ó, tinha sumido toda. E eu tive que fazer um monte de bagulho para conseguir resolver e rápido, porque eu não estou com muito tempo. Mas, enfim, gente. Estamos aqui na França. Em Paris C. Com a Tiffany e o Gustafé. E é isso, gente. No próximo episódio, a gente vai continuar com nossa viagem. Com nossa exploração. Para encontrar um novo amor para o Gustafé. E com a Tiffany explorando as tumbas, fazendo néctar e tudo mais, beleza? Então, gente. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa muito like, tá bom? Porque, mano, os próximos episódios prometem, tá, velho? Porque vai ser muito bom, mano. Na moral, eu estou muito animado. E espero que vocês também estejam. Porque eu estou ansioso para saber o que vai acontecer aqui na França, beleza? Faz tempo que a gente não viaja. E, mano, eu estou muito animado. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Eu não sei quando vai sair, mas não vai demorar muito. Porque eu quero trazer essa série com muita frequência. Então, é isso, gente. Falou e até a próxima. Se inscreve no canal e deixa o like. E se você assistiu até aqui, comente assim. Hashtag bugadão. Porque, mano, o jogo ficou bugadaço. Bugadão mesmo. Mas é isso, gente. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.